Saudações pessoas bonitas, eu sou o Arte e estamos de volta para mais um episódio de All The Mods 9 Oh yeah, episódio número 4, dia de fazer mais progresso extremamente importante Se bem que todo progresso é importante né, todo progresso é importante, todo vídeo é importante Afinal, eu posto um só por semana, então você não vai querer perder Pois é, e falando em não querer perder, eu recomendo justamente o episódio da semana passada Onde nós justamente progredimos aqui e fizemos uma farmzinha de ferro infinito Também tá com 196 inclusive E fizemos também uma farmzinha de madeira e consecutivamente saplings, sticks e maçãzinhas infinitas E também uma farmzinha de batata que tá fazendo aqui um esqueminha que eu já vou explicar pra vocês O que que eu vou querer fazer com isso O importante é que surpreendentemente, estamos no episódio 4 e eu até agora não pisei no Nether Porém, como eu quero fazer algumas coisinhas interessantes hoje Eu justamente preciso que... Preciso do Nether, precisamos de Blaze Powder e outros recursos exclusivos de lá Só que, como eu sou preguiçoso, eu vou fazer de um jeito interessante Com o tanque do Mecha, a gente pode apertar uma combinação de teclas Que no meu caso aqui é Shift N E com isso eu posso habilitar o Bucket Mode E aí, se eu não tô enganado... Ah, ele não deixa eu colocar... Não, ele deixa eu pegar no Bucket Mode, mas ele não deixa eu colocar a lava no chão Então vamos catar aqui 3 baldes de lava E o que que eu vou fazer? Vou colocar esses 3 baldes aqui Depois, a gente só coloca uma aguinha Pera, what? Oxi, eu tenho a impressão que por um segundo minha água bugou Mas enfim, com apenas um baldezinho de água e um pouquinho de lava Olha só que maravilha A gente consegue simplesmente caçar, né? Forjar um pequeno portal para a gente Então, eu só preciso ficar atento, obviamente, para poder ir forjando aqui bonitinho E sim, eu vou fazer as quinas só porque eu quero que as coisas fiquem bonitas Ô meu Deus, calma aí, Fih Calma aí, suma daqui E basicamente esse é o processo Então, vou levar um tempinho aqui para fazer isso E já já estou de volta com vocês Meu Deus, da onde que tá vindo desses bichos? Meu Deus do céu Ô caramba, prontinho Vamos montar isso aqui Vamos lá É galera, como vocês puderam ver Talvez na breve timelapse Demorou um pouquinho pra fazer isso Eu até cheguei a cortar Mas de qualquer forma é um método interessante Pra poder fazer o portal Porque teoricamente você não precisa gastar uma picleta de diamante E sim, eu de propósito Fiz o portal levemente maior Só pra poder acomodar aqui no nosso caminho Depois eu vou respectivamente Encaixar ele aqui bonitinho Mas se nós entrarmos Nessa maravilha, vamos descobrir como é Que vai ser o nosso spawn Confesso que eu tô um pouco curioso Opa, opa, opa Goethite, vem Que isso? Já spawnei uma veia Meu Deus do céu Alumínio Ó, já tem quartzo perto Muito bom Bom, deixa eu marcar aqui o nosso waypoint, né? Pra gente não se perder Então, portal E o importante, no caso É eu fuçar E eu procurar Por uma fortaleza Não é mesmo? Visto que com ela a gente vai conseguir ter acesso Justamente aos nossos sonhados blazes Meu Deus do céu Já vou começar tendo que encarar guest Sério? Ah, mentira Que não tem como rebater Uh, ok Já vi que não tem como rebater Estourou na minha cara E como sempre É hora De se aventurar Neste perigo Do Nether E buscar Espero eu Uma fortaleza Olha, eu não achei ainda a fortaleza Tô procurando Que nem um doido Mas Uh Achamos Se esse biominha Oh, meu Deus Achamos O bioma vermelho Bonitinho Dá um ponto E um bastião Ainda por cima Ok A questão é que eu sei Que esses lugares São muito perigosos Por mais Que talvez Possam ser Bem recompensadores Deixa eu Dar cabo aqui Desse magma Aqui Ali não tem saída Meu Deus Meu Deus do céu Mas É interessante Que eu tenha achado Até o seu bastião Pra gente poder Justamente sair daqui Depois Ou melhor Pra depois eu poder Explorar isso Sair daqui Eu tenho que sair agora Pera Isso aqui é bloco Netherworld Pera Não tem como Você jurava que isso aqui Eu poderia converter de volta Em Netherworld Mas tudo bem Ai, ai, ai Enfim Eu tô evitando até pegar Os minérios, pessoal Por mais que eu veja Vários deles Justamente pra economizar A picareta Porque senão Depois eu não vou conseguir Quebrar o Nether E a gente tá lascado Então, senhoras e senhores Temos Muito A Pro Curar Aqui nesse biominha Hum Roglin loin Hum Apetitoso Apetitoso Caraca Parece umas correntes invertidas Que loucura Eu acho Que nós achamos Pelo menos eu acredito Que isso aqui seja uma fortaleza Não sei se modificaram isso aqui Mas, cara Que bioma da hora Isso aqui, inclusive Tem uns cristais diferenciados Rose quartz Isso aqui eu posso converter em que Por acaso É só estético Aparentemente É só estético Interessante De qualquer forma Porque, cara Isso aqui tem o mesmo nome Daquele quartzo do create Por que diabos Não dá pra converter Esse rose quartz aqui Em rose quartz do create Fica aí a minha crítica E eu acho que isso aqui É uma fortaleza sim, cara Porque eu acho que tem Better fortress aqui Tem um modzinho Que torna as fortalezas Mega bonitonas E eu acho que Esse aqui é o caso, hein Caraca Olha o tamanho disso Rapaz É como as fortalezas Do nether Deveriam ser Nossa, cara Que coisa linda Cheio de cristais Eita, pelo Gorilla Slaughter Meu Deus do céu Jimmy Nossa, eu tô achando Muito doida Essa fortaleza aqui Mas eu acho que é porque Realmente a gente Gerou isso aqui Num bioma de cristais Por isso que tá bonitão De ser E eu achei os best Que eu queria Eu só não peguei O achievement Isso que eu fiquei Ui Eu só não peguei O achievement Isso que me preocupa Um pouquinho Nossa senhora Ok, mais weirer Eu só espero não morrer Deixa eu ficar quietinho Aqui um tantinho Só pra A minha comidinha Me restaurar a vida Vou catar inclusive As tochas aqui, né Que aí eventualmente Eu posso iluminar Isso aqui Ok E aqui tem spawner Aqui o que eu tô pensando É que tem spawner Não Será que tinha spawner aqui E acabou vindo quebrado Caramba, isso aqui Parecia muito aquela parte Da fortaleza Que spawna a Blaze, cara Que azar Pelo menos Ao lado da fortaleza Spawna a Blaze Então tem que tentar Farmar o máximo Possible de Blaze Rods Que aí a gente consegue O que eu quero Que é justamente um monte De Blaze Pounder, né É, aquele ali foi Da onde eu vim Caramba, que fortaleza Mais doida Que fortaleza mais doida E bonita também Inclusive, né Bom, mentira É um pouquinho mais bonita Que o normal Por causa da textura Ah, agora sim Spawners do Vanilla Que eu confesso Que é uma parada Bem criativa Bem criativa e bem interessante Cara, eu acho interessante Como a Apoteosa Se atreve A mexer em componentes Vanilla Ao invés de adicionar O próprio spawner dele Sabe Porque realmente Em modpacks A gente tá acostumado A fazer spawners custom, né E tá lá, ó Tem o spawner de Blaze Eu vou marcar isso aqui Blaze Spawner E a coisa É que teoricamente Eu poderia pegar Esse spawner aqui Se eu tivesse com Silk Touch Mas como eu não tenho Silk Touch comigo Infelizmente Eu não vou conseguir Fazer isso Eu não sei se tem Talvez aqui Um sistema de Silk Deixa eu botar uma tocha Só pra gente não Se atrapalhar Será que tem alguma forma De eu fabricar Silk Touch? Talvez Eu gostaria muito De poder fabricar isso aqui Nossa, um monte de gema Aí fica difícil Ai meu Deus Tive que matar mais Alguns Blaze aqui Mas enfim Eu me perguntando Em como fabricar E aí eu lembro, cara Pô, tem Ender I.O. aqui, velho Tem Ender I.O. nessa versão É verdade, gente Nossa senhora O que eu tô fazendo Que ainda não comecei a mexer Com Ender I.O. Nossa, eu tô achando Que esse spawner Tá aí que eu dando luz O que é isso? Tá com um monte de tocha Aqui e tá aí que eu dando luz Nossa senhora Bom, eu já peguei Um monte de Blaze Rod Por mais que eu queira pegar mais Deixa eu só ver os status Aqui por curiosidade Ó, dá pra ter O máximo de 6 entidades Aparentemente Ele pode spawnar 4 Blaze de uma vez Eu acho que o delay Tá modificado Senão não estaria aparecendo Ali pra mim E ele vai spawnar Blaze Nossa, num raio 16 blocos Caramba, se eu tiver 16 blocos disso aqui Spawna E o alcance é 4 Ou seja, ele pode Spawnar Blaze Até 4 blocos No caso 16 É só ativação Ou seja, se eu tiver 16 blocos pra lá Esse cara pode spawnar Caramba, eu vou até Sair de perto Inclusive pra não ficar Spawnando mais Blaze E vou aproveitar A minha estadia aqui Pra gente matar Alguns esqueletos, né Matar alguns Weather Skeletons aqui Aproveitar que eu tô Com uma espada boa De diamante Só pra que eu Já consiga aqui Alguns dropzinhos E até completei Algumas quests, né Eu tô curioso Porque eu não encontrei Nenhum loot ainda Isso é uma coisa Que eu tô um pouco Curioso Eu não sei se o loot Aqui foi alterado Drasticamente Pra ficar ruim Ou se realmente Nessa Better Fortress Aqui tá gerando Meio mal Nossa, pera Mais um spawner É mais um spawner De blazer por acaso Meu Deus Tem mais outro spawner De blazer Ai, tem baú Tem baú Tem uma boa que eu quero Tem uma boa que eu quero Meu Deus Aqui Uh, tem bastante coisa Só que eu não vou conseguir Pegar tudo Nossa, os blazes Nossa, eu vou Me dá ruim, gente Eu vou muito morrer aqui Deixa eu pegar uma distância Deixa eu pegar uma distância Caramba Caramba, esses blazes Vamos guardar vocês todos aqui Antes de mais nada E o que é você? Magmatic bee? Ah, ok Abelhinhas customizadas Ok, nice Um machadinho Boladão Pega o resto Uh, e limpa o baú Nice Nice, nice, nice Olha Pum Hehehe Estoura aquilo ali Oh, meu Deus Ainda bem que eu acho Que isso não provoca Os zumbis Meu Deus Quanto loot E pior que é um bando De coisa variada Então confunde mais ainda Se eu posso pegar Eu não Eita Que fortaleza enorme Pior é isso Meu Deus do céu Tá muito blaze Deixa eu botar Esse peitoral de ouro Pra eu não me lascar E vamos entrar por aqui Eu acho que enfim A gente Olha Tem coisa do create aqui E agora Eu vi sucesso Nessa dungeon Eu só não aguento mais Se acabar pegando fogo Nossa senhora Será que eu não lootei Alguma coisa aqui Que me dá resistência ao fogo Não Olha Eu acho que eu não peguei nada Que me dá fire resistance A próxima vez que eu vier aqui Com certeza Eu vou fazer fire resistance Olha um negócio chato O que que isso aqui faz Uuuuh Que da hora Bom Como eu sou Uma pessoa Um tanto quanto Probe né Eu sinto dizer Mas Vou surrupiar Isso aqui Assim como vocês viram Nos primeiros episódios Aqui da série Eu vou sucatear É tudo aqui Rapaz Vem pra mim Isso aqui é um monte De chain drive De graça Quando a gente for mexer Com o create Vai simplesmente Facilitar muito Minha vida E eu sou um cara Que gosta bastante De usar Os chain drives Uuu Interessante ver Como é que foi feito O sistema aqui Inclusive Ele usa esse Roll pulley Nunca usei isso aqui Cara Pode ser muito bom De fazer porta Lá na base Inclusive Nossa Ainda bem que eu estou Só uma pequena reserva Interessantíssimo Isso aqui Cara Inclusive Diga-se de passagem Eu estou pensando Em usar Nether bricks Como blocos De construção Lá na base Eu nunca Usei isso Antes E me deixa Um pouco curioso Pra saber As opções De texturas Que nós temos Eu queria usar Um bloco Do Railcraft Mas o Railcraft Nessa versão aqui Ele só foi portado Com dois blocos De construção Cara E acredite O Moj Tem muito mais Ai meu Deus Eu vi essa bola De fogo Batendo no meu olho Nossa senhora Mais um Olha que da hora Gente Deixa eu quebrar Com o machado Que eu não gasto Minha picareta E sim Eu vou sucatear Isso aqui Mais uma vez Espera Esse aqui Ele é diferente Esse aqui Ele é diferente E esse aqui Tem mais coisa Opa 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 Espera Tinha um Tinha um speedômetro Aqui Rapaz Eu vou Catar tudo Chat Eu vou Eu vou Catar tudo Pega tudo Pega tudo Gearboxes De graça Aceito Nossa senhora Eu acho que foi tudo Aqui né Acho que já foi tudo Ah não Que nada Tem uma water wheel Aqui Pera Uma water wheel Com lava Ok Isso eu não sabia Dessa eu não sabia Que dava pra fazer Uma water wheel Com lava Ok Mechanical bearing Pode catar aqui E eu imagino que pra cá Vai ter mais Que exatamente Vai poder funcionar Com a segunda porta Ai que maravilha Simplesmente Já tenho materiais Pra começar no create Se eu quiser Logo no episódio de hoje Ai a pobreza Do ser humano Ai 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 Ok agora eu acho Que eu posso subir Aqui e tentar Ver o loot Que eu vou encontrar Por aqui Vamos lá Ó já vi um baú Justamente aqui Pra esquerda Vamos ver o que a gente Tem por aqui Eu não sei o que Que é esse chip Necromancy Temos mais ouro E mais um bocado De ferro Nossa Haja sistema de itens Pra guardar essa quantidade Variada de itens Tem um lugar de estudo Ali Mais um corredor E imagino que o lado oposto Eu vou encontrar mais Deixa eu só Dibrar esse blaze Ok legal Nether wart Pretendo plantar Nether wart Então é importante A gente ter Pimba Pimba Mais uma blaze rod Muito bom A questão é que eu acho Que eu preciso de mais Um pouquinho de blaze Inclusive Pra poder fazer Dois ender chests Pois é O meu objetivo Em vir aqui Principalmente Era fazer ender chests Mas eu acho que eu vou sair Com mais coisa aqui Olha Eu vou falar pra vocês Que seria Ui Isso aqui Não quer O que eu tava procurando Rapaz Rapaz Isso aqui pessoal Eu posso vir Justamente no meu slot Da cabeça Ou seja Esse slot Cadê Cadê Aqui Esse slot aqui E simplesmente Agora eu consigo Enxergar no escuro Maravilhoso Cara Eu vou ser obrigado A voltar pra casa Forçadamente Pela quantidade De loot Que eu tenho aqui Eu não vou conseguir Catar isso aqui não Eu simplesmente Não vou conseguir Catar isso aqui tudo gente Vocês tem noção Que eu tô com loot demais Caramba Tem umas pepitas de ouro Largada aqui Eu quero Nossa olha isso Velho Diamante Capacitor Meu Deus Cata tudo Pega o máximo que der Nossa senhora Tá Eu vou marcar isso aqui Portress E terei de voltar aqui depois Deixa eu reabastecer Lá em casa rapidinho Olha Queria falar nada não Mas só nessa brincadeira aqui De roubar aquelas portas 41 encase Chain drive Meu Deus do céu Só o que eu vou economizar De fazer deploying na mão Rapaz A quantidade de case Que a gente já pegou Cogwheels não é muita coisa É legal já ter pego Waterwheel Porque facilita No geral Cara Já facilita muito O que eu vou fazer No futuro com create Mas 41 chain drives É sacanagem Pois é Já limpei isso aqui tudo Teoricamente Eu preciso de um pouquinho Mais de blazing Eu acho que eu vou fazer isso Inclusive Eu peguei várias outras coisas Tá pessoal Que eu não documentei Aqui antes de guardar Eu vou ter que dar uma belíssima Limpada no meu inventário Quando eu vou fazer Algum sistema de itens Melhor do que esse aqui Mas Cara Quanta coisa Quanta Cara All the mods É extremamente quebrado Pra você lutear dungeons Eu não Não tenho como recomendar Mais do que eu já recomendo Vá atrás de dungeons All the mods É quebradíssimo Pois é Agora a nossa caçada Continua O que eu já catei De armadura de cavalo Aqui mesmo Não tendo um cavalo Rapaz É coisa pra caramba Hum Aqui não tem mais nada Cara Eu achei muito bonito Essas fortalezas aqui Bem bonitinho mesmo Olha tem um segundo andar Que da hora Uh Eu apreciei essa arquitetura aqui Caraca Que da hora Esse negócio de fazer Um segundo andarzinho E tal assim Honestamente Eu que tô querendo Construir com nether bricks Seria interessante Até pegar a inspiração disso Seria realmente interessante Umas cadeiras pra gigante aqui Uh A gente pode sair pela torre E Uh Tá Eu vou catar só o flint Chipped E game powder Tá Esses baús aqui São meio marromenos né Meio marromenos Tá Vou pegar só essas gemas aqui Que eu acho que pode ser úteis Ou a picareta Pode ser uma picareta reserva Mais flint Isso aqui String E mais uma gema Eu não sei o que essas gloves Do Aether fazem direito Pelo visto É algo É algo de se colocar no bubbles Mas enfim O que eu acho importante É catar isso aqui São as game powder E string Deixei pro outro ali Uh Tem uma veia do Greg Tech No teto inclusive Carmo pessoal Eu sei que muitos Devem estar pedindo muito Pra eu poder mexer com o Greg E acreditem Eu devo mexer com o Greg Antes eu retornar de férias Sim Pois é Meio curioso isso Mas a partir desse episódio Que vocês estão vendo Neste exato momento Eu estou de férias Ou no caso Eu não estou em casa Né Então respectivamente Eu espero que vocês se comportem Viu Porque eu não vou estar Exatamente podendo Quer dizer Fazer moderação Nos comentários Eu consigo né Isso não muda Eu ainda consigo acessar os comentários Mas eu não consigo Entrar aqui no mapa Então eu estou jogando O máximo possível aqui Pra adiantar pra vocês Muitos episódios Então Muito possivelmente Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui Eu já preparei Todos os próximos episódios Né E aí Ficou legal? Espero que sim Uhul Carvão Gampounder E pelo visto Cada torrezinha dessa Tem alguma coisa Então vamos Vamos atrás do resto do loot A questão é que Por aqui nós temos Companhia Ainda bem que Essa nossa espadinha aqui É bolada Maluco Uh Quer dizer Não é tão insana assim Mas ela mata os esqueletos rápido Seria melhor do que eu Vim aqui de espada de pedra Por exemplo Então Mais uma torre conquistada Bora então pra próxima E eu acho que Depois eu pegar essas torres aqui Eu vou Honestamente Começar a focar Um pouquinho em progressão Porque De fato É muito recompensador Ficar luteando Isso aqui Só que eu admito Que é um pouquinho Viciante né No caso Se você não focar E não ter prioridades Cara Dá pra numa boa Ficar aqui 20 minutos 20 horas Só luteando Isso aqui Ó Catar uns flints aqui Pior que não vem Nada demais aqui Na verdade Nesse loot Mas é carvão de graça Flint de graça E Gampounder de graça Então Eu não recuso Material de graça Então a gente vai Catando tudo mesmo Ó Gampounder isso aqui Gampounder é especialmente bom Porque normalmente É meio chato Farmar né Então Eu acho que por agora é isso Talvez eu cate Algumas glowstones Que tiverem fáceis Por aqui E aí Estaremos de volta Para a nossa residência Ah não Pera Preciso pegar a blaze também Caracolho Olha o seu caminho Lá embaixo Bicho Meu Deus Mais que se está Do Deep Resonance Vamos catar essa glowstone aqui E aí eu volto para casa Para nós fazermos O objetivo de hoje Pois é pessoal E talvez alguns de vocês Já tenham tido Um pequeno spoiler Ali fora No começo do episódio Mas Eu estava testando Justamente Este upgradezinho aqui Do Sophisticated Storage Se nós fizermos um Smelting upgrade Desse jeito aqui Ele já permite Que todos esses baús aqui Tem uma abinha de smelting O que é um tanto Quanto interessante Vou falar a verdade Porém O negócio se torna interessante Quando nós misturamos Esses materiais Aqui Deixa eu só fazer Mais ouro Inclusive eu tenho que minerar Porque eu gastei bastante ouro Para aqueles upgrades né Mas o negócio fica realmente interessante Quando eu faço isso aqui ó Auto Smelting upgrade Ele justamente menciona Que ele vai criar Uma tabzinha de smelting Que nem acontece ali Porém Ele puxa E manda itens Automaticamente O que é um tanto Quanto curioso Porque justamente Nós podemos Usar Dentro do mesmo barril E esquentar os mesmos Esquentar itens Que estão dentro do barril A gente começa a fazer Um ecossistema do barril Essa é a melhor forma Que eu posso exemplificar Então por exemplo Aqui no esquema da batata É porque acabou o carvão Mas Dentro desse upgrade Que eu coloquei no caso Auto Smoker Não Auto Smelting Toda batata que tem aqui dentro Ela é armazenada Nos lotes de cima E o próprio upgrade Se você colocar um filtro Uma allow list né Uma lista que permite apenas isso Que está selecionado Que é a batata Ele vai pegar automaticamente A batata aqui E vai esquentar Eu só terei que colocar Carvão aqui Acho que dá pra só Colocar uma tubulação Aqui pra ele fazer Esse Auto Smelting É isso que eu vou testar Agora na verdade Porque eu vim aqui Colocar o carvão Beleza é legal Mas eu acharia insano Se eu pudesse só mandar pra cá E o Night Vision Tá funcionando né cara Nossa que maravilha Agora acho que eu só vou Ter que iluminar a base Por causa de mob Mas Eu não preciso mais Isso aqui Muito bom Então o que eu quero fazer Pessoal Vamos colocar Esse barrel aqui Ele não vai estar Conectado com nada E o meu objetivo É justamente Fazer carvão automático No caso fazer Charcoal automático Então vamos fazer aqui Uma allow list De Ah mas será que eu vou ter Que trazer o carvalho Pra cá Hum Talvez na verdade Eu tenha que colocar Esse cara Aqui nesses upgrades Então eu coloco ele Tipo aqui Eu vou na allow list Coloco somente carvalho Eita ele puxou a sapling Meu Deus Calma Eu não queria que ele Puxasse a sapling Pra poder queimar aqui Deixa eu ver se eu consigo Puxar do J.I. O filtro Consigo Tá eu quero somente carvão Só isso Não é pra puxar sapling Ah aqui embaixo É um filtro especificamente Para o charcoal Interessante O problema é que Não tem mais Slot do que isso aqui né Não tem um limited De diferentes Hum Então meio que eu vou Meio que eu teria que jogar Pra cá A não ser que talvez Existe algum tipo de Linking tool Links, locks, hides and counts Uh Interessante isso aqui Bem interessante Eu pensei em fazer tudo Pelo Xnet Mas eu vou testar Aquela ferramenta Vamos fazer Lace vários meus recursos Mas unlinking Phone controller Tem controller Nisso aqui Eita Então funciona exatamente Como drawers Uh 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 Interessantíssimo Isso aqui Hiding tier Hiding locks Locking and unlocking Ah Isso aqui é muito bom Unlinking Phone controller Tá Então isso aqui é basicamente Uma ferramenta Que nem o drawer A chavinha Então não é exatamente O que eu queria A não ser que eu conectasse Isso aqui tudo Usando Usando um controller Mas como eu tô fazendo As coisas Usando o Xnet Acho que não tem problema Então o upgrade Tá aqui Ele vai automaticamente Fazer isso Ele vai automaticamente Produzir charcoal Então o que que eu quero Pera Format error Ele não tá conseguindo Deticar ali O que que eu quero Vamos fazer um outro Canal de itens aqui Por quê Eu vou basicamente Fazer uma extração aqui Só que eu vou fazer uma extração De carvão Vamos ver se eu consigo Fazer isso Ele permite que eu arraste Não permite Então deixa eu catar Por conta própria Tomara que o Xnet Consiga acessar aquilo Vamos colocar aqui Um extract stack E eu quero jogar Justamente pra esse camarada aqui Só que eu não sei Se vai funcionar Bom Aguarda aí pra funcionar Porque eu coloquei o filtro Beleza Então pimba Esse cara tá mandando Os itens pra cá Então Storage charcoal Beleza Vamos então Quero um outro canal Making charcoal Prontinho E aí eu vou fazer Exatamente ao contrário Ou melhor Exatamente ao contrário Faz stack E joga de volta Pra esse cara aqui Será que ele vai aceitar Desse jeito? Eu espero que sim Eu espero que sim Porque senão Eu vou ter que talvez Tirar um dos Um dos Um desses itens daqui Vou ter que filtrar Pra outro canto E eu não gostaria De fazer isso Eu tô testando Inclusive Fazer todo esse sisteminha Usando o próprio Sofaste Cated storage Só pra gente Poder aproveitar Todo o sistema Só que eu tô sentindo Que não vai dar Tô sentindo Que não vai dar O que eu teria que fazer Aqui então Talvez Seria manter justamente Charcoal e madeira No mesmo drawer Então fazer um limited De dois slots E no outro Fazer um limited De apenas Três slots Pra eu poder guardar O resto Então Vou ter que fazer Aqui os esquemas O único problema Que eu realmente Não gosto É que eu preciso De fazer um drawer Inteiramente novo Se eu quiser fazer Isso aqui Então é meio chatinho Por isso que Aquele único Ele tava sobrando Então é meio chato Mas tudo bem Ok Então já estou Com eles em mãos Vamos quebrar você Eu não sei se Ele vai perder Todos os slots Nossa Esse aqui Dropou tudo Eu acho Nossa Eu tinha só isso aqui Achei que eu tivesse bem mais Enfim Aqui Nossa Quanto barrel Que eu tenho no meu inventário Meu Deus Esse cara vai ser o triplo Belezura E eu já vou Inclusive colocar Vejamos O principal Que eu vou guardar aqui Primeiramente vai ser sapling Depois maçã E isso aqui Já vou ligar Cara eu gostei muito De poder interagir Dentro da DIY dele Uma coisa que incomodava A drawer Era ter que interagir Só por fora Então tá lá Tá você aqui Eu não sei se ele Tá ele tá funcionando aqui Então ele tá esvaziando Tudo pra cá Beleza E o outro aqui Vai ser justamente Um duplo Esse duplo É onde eu vou ter As minhas madeiras E o charcoal Lembrando Fazer slot memory ali Porque ele vai travar Esses slots Eu vou até inclusive Usar O próprio chavinho aqui Só pra dar um lock mesmo E ficar com um cadeadinho Bonitinho em cima Vou até fazer isso nas outras Eu acho que fica bonitinho O cadeado Não vou mentir pra vocês não Eu gosto do cadeadinho De drawer Então pimba Guarda todos vocês aqui Beleza E eu acho que Agora sim Eu posso tacar no upgrade Ali um auto smelte Posso pegar você Já tá respectivamente Filtrado Ele já puxou automaticamente Todo o carvão ali E por enquanto O sistema Ele vai ficar Basicamente Se retroalimentando Ele vai jogar pra lá Vai jogar pra cá Então ele vai ficar Se retroalimentando Até gerar um lucro Ó Só deixa eu também Obviamente Acertar as coisinhas Então eu não vou Precisar mais Desse canal Nem desse canal Porque tá tudo sendo feito Dentro do mesmo drawer A única coisa que eu preciso agora É conectar com o resto do sistema E aí basicamente Cara Esse mod do sophisticated storage É uma loucura né gente Caramba Eu tenho uma farm de charcoal Em um único bloco Eu tô armazenando meu carvão E fazendo tudo Em apenas Um único bloco Tá parecendo até aqueles vídeos Aqueles vídeos de skyblock Que o pessoal fica usando No título sempre Fiz uma farm de charcoal Em um bloco Fiz uma farm de ferro Em um bloco Eu fiz a mesma coisa E o bloco Só que nós quer bloco Pois é galera E com o próprio charcoal A gente pode fazer corante preto E a ideia seria que Eu respectivamente Iria mandar automaticamente Esses camaradas aqui Para o Ender Chest né Hum Talvez não aqui Que aqui fica feio né Eu não sei exatamente Onde que eu ia botar Mas deixa eu primeiro Fazer o código aqui certinho Antes que ele comece A querer mandar automaticamente né Diferenciado Esses Ender Chests aqui Porque eu tô acostumado Com o Ender Chest clássico Esses aqui são meio laterais né Como é que eu pinto você Hum Shift Click Ok Então a gente pode colocar desse jeito Nossa que loucura E aí Esses dois camaradas aqui Estão basicamente linkados né São muito melhores do que Os Ender Chests do Vanilla Justamente por isso Porque você pode ter vários E você pode usar eles Para automação Uma das coisas que eu acho Muito bizarro Até hoje O Ender Chest do Vanilla É que você não pode Cessar ele com um Hopper Cara Mojang perdeu uma oportunidade Muito grande de fazer um sistema De transporte de itens eficiente Usando Ender Chest Por mais que seria bem limitado Já que cada player Só poderia ter um né Mas cara Pelo menos os padrinhos do Vanilla Eu acho que encaixaria No balanceamento Só tem um Ender Chest Ou seja Um inventário Mas você pode automatizar A partir dele Eu pelo menos Acharia interessante Agora Eu só não sei Como é que vai funcionar Esse auto output aqui Não sei se eu tenho que colocar Talvez um Export upgrade Ele fala que consegue Fazer o auto Ele fala que consegue Mandar para baixo Etc Mas eu não vi Nenhuma configuração aqui Então não sei Se esse é o caso né Na pior das hipóteses Na pior das hipóteses Eu coloco uma tubulação O que provavelmente Vai ser o que eu vou fazer né A gente pode colocar Uma tubulação ali Por exemplo No caso Deixar o Ender Chest Aqui no cantinho Ou eu poderia colocar Em cima Eu tenho uma ideia É até que bem baratinho Isso aqui Mas existe Este gadget Aqui O Transfer Gadget Do Pino Mastercraft Que ele é feito Basicamente com Compressed Iron E um hopper Teoricamente Para fazer Compressed Iron Teria que explodir ferro Ou processar ele Usando pressão O Pino Mastercraft É um modo que eu quero Mexer aqui também Mas como eu rootiei Bastante dungeon Deu para encontrar Bastante Compressed Iron De boasas Eu quero ver se eu consigo Fazer um filtro com ele Mas teoricamente O que ele permite Permite que a gente possa Colocar na lateral Dos blocos E literalmente Fazer interações Entre eles Transfer in Transfer out Tá Eu consigo Fazer entrada e saída Mas eu consigo Circle direction Eu preciso de um Logistics Configurator Eu não sei se tem Filtro esse cara aqui Mas teoricamente Eu preciso desse Logistics Configurator Aqui Para eu poder Configurar ele Bom Eu tenho talvez Compressed Iron Só não sei se eu tenho Suficiente para isso Tomara que sim Porque eu não quero Ter que fazer Ó eu tenho 19 Inclusive Você pode ir de base Aqui Porque é muito melhor Esse capacete Vamos ver então Ó eu tenho Eu tenho Pressure Tube Da onde eu consegui Esses Pressure Tubes Aqui cara Lutear danja é bizarro Totalmente bizarro Realmente Então o bom é que A gente consegue fazer Umas paradinhas Do Pino Mastercraft Sem nem ter Esse é só o mod Cara Sem nem tá mexendo Com ele E efetivamente Essa aqui é a doideira Vamos só buscar Aqui um stick Prontinho E aí com isso Eu já posso Respectivamente Fazer a minha alavanca Então alavanquinha Pimba Feito Vou até tirar você daqui Pra gente não se atrapalhar Eu tô torcendo Inclusive pra que esse cara Aqui funcione Sem usar pressão Porque tem hora Que eu mostrei Carregar ele Pra poder fazer as coisas Vamos ver Na real Ele só permite Que eu tire Ele só permite Que eu tire Eu acho que não tem Como configurar filtro Nesse cara A não ser Se eu tivesse Só ferro Aqui teria como Mas infelizmente Não vai dar Por mais que esse Transfer gadgets Aqui pessoal Seja um camarada Bem interessante E é bem provável Que eu use ele Em outros sistemas No futuro Então vai ter que ser Da forma feia mesmo Vamos catar aqui O ender chest Vamos colocar ele Ali no canto E aí eu posso fazer A nossa transferência Aqui né De charcoal Respectivamente Para o ender chest A questão é que Eu vou manter Esse canal desligado Justamente porque Eu preciso que a produção De charcoal Se estabilize Ou seja Eu não quero ferrar Com a nossa produção De charcoal Que mal engatilhou ainda Tá com 41 aqui ainda E eu acho que Essa aqui é talvez A fraqueza desse sistema Porque é a mesma Velocidade que uma Fornalha do vanilla Então inevitavelmente Isso aqui é devagar Porém É uma forma de esquentar né E pra quem não tem Sistema de energia ainda Que não tá gerando RF Ter charcoal infinito É uma parada Um tanto quanto interessante vai Pois é pessoal E agora usar esse charcoal Vai ser uma coisa Que nós vamos fazer A partir do próximo episódio Visto que É claro Tem usos muito melhores Mas se eu quiser fazer Um simples Co-generator Ou algo do tipo Algum tipo de Sterling Dynamo Ou algo que use carvão Nós simplesmente temos Então agora Essa belezinha Nos produz comida Automática Ah na real Já tem equipe Minha utilidade Já tem equipe Minha utilidade Na verdade Mas Eu tenho planos Maiores né E possivelmente Pelaquela velocidade Ali É bem provável Que eu acabe Fazendo outra coisa É bem provável Que eu acabe optando Por alguma outra opção Pera Se bem que eu tô pensando Agora que pra esse cara Fazer o auto smoke Aqui Pra esse cara Fazer o auto smoke Não vai dar né Porque eu acho Que ele tá dando Aquele probleminha De leves De não conseguir Tirar do Ender Chest Vamos ver No caso de não conseguir Jogar pra esse slot Específico né Eu acho que ele não interage É então não vai dar Pra manter o auto smoke Aqui a não ser que Eu mesmo coloque o carvão Aqui O que é bem possível Que eu faça por enquanto Porque eu tenho Planos maiores Pra isso aqui Mas já adianta Pra caramba Ter charcoal disponível né Lembrando que você pode Sempre fazer Essa receitinha aqui ó E efetivar O nosso charcoal De uma forma melhor né A gente pode no caso Produzir os mini calls Os tiny charcoals E cada um esquenta um É bem melhor Pra poder se organizar Mas pessoal Se você assistiu até aqui É porque você gostou Então não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Para não perder Os próximos episódios De All The Mods 9 Quase que eu falo O nome de outro modpack Eu e minhas manias De jogar várias coisas Ao mesmo tempo né Então lembre-se também De clicar nos linkzinhos Na descrição Visto que lá você pode Encontrar o meu discord E o meu canal Na twitch Livezinhas Normalmente De segunda a sexta A partir das 8 horas da noite Porém no momento Na data de postagem Desse vídeo aqui Eu não estou fazendo live Porque eu estou viajando Então as lives Devem retornar em fevereiro Então não se preocupem Se você entrar No meu canal no twitch E não encontrar nada acontecendo Que rolar Belezinha gente Pessoal muito obrigado Pela apresentação de todos vocês Eu vou assistir na próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau